Tem medidas que eu já sei mais ou menos Aí o sal Eu procuro não colocar muito Não faz bem Eu acho que aqui talvez pra alguns Não faz bem Eu acho que aqui talvez pra alguns Não faz bem Eu acho que aqui talvez pra alguns Não faz bem Eu acho que aqui talvez pra alguns Sem áudio é melhor, cara Com a repetição sem áudio é Interessante Porque enfatiza Não faz bem Colocar a tampa e esperar Caso fosse o sal Não fôde o meu dedo É Isso É É